Tem umas mocinhas aí menores de idade que os pais até educaram, aconselharam, mas infelizmente eles preferiram seguir os conselhos de más companhias. Quando esses menores estão morando na casa dos pais, a mãe pede para lavar uma louça e eles resmungam. Aí a mãe dá umas chineladas, né pessoal, porque eles desobedeceram e esses adolescentes já querem sair de casa. Aí esses adolescentes saem de casa e arrumam uns noias para se relacionar e começam a apanhar dos noias. Pois tem umas menininhas aí de hoje em dia que não quer se casar com um homem trabalhador, um homem honesto, né pessoal? Só querem esses maloqueiros da rua ou ficam com um cara só porque ele tem um carrão, sem saber que o carrão é do pai ou do patrão dele. Ou o caboclo conseguiu o carro cometendo coisas ilícitas, né gente? Aí essas meninas ficam com esses maloqueiros e apanham todos os dias. E não se separam pessoal, é geração estranha essa, né? Apanha do namorado e não termina. Aí apanha da mãe porque não lavou a própria calcinha e já querem sair de casa. Então fique na rua apanhando porque vocês não querem casar com um homem trabalhador, só querem esses vagabundos da rua. E filho tem que obedecer o pai, se não obedece pai e mãe, não honra pai e mãe, aí tem que se lascar na vida. Fica a dica.